Rolou atrás, Carlinhos Paraíba de pé direito, ele arrisca Fernando Pras, espalma pela linha de fundo, manda para o escanteio. Foi decidido o Carlinhos Paraíba, você sabe que ele é canhoto, vem na direita, é com ela mesmo, enxame o pé, ganha o primeiro escanteio do jogo em São Januário. Felipe conseguiu arrumar, Juninho bate para o gol, o Dennis pega! O Juninho estava ali do lado, o Felipe ganhou. Ele joga aberto, o Elton é um centroavante de referência, quem arma a jogada são o Juninho e o Felipe. E fizeram a sua jogada, o Felipe quase perdeu a bola para o Pires, conseguiu gerar em cima do Carlinhos. No campo de ataque, faz a bola chegar no Juan, chega com o perigo do time do São Paulo, cruzamento desviado, tentou ainda arrumar o William José, bateu o Fernando Pras! Pegou e pegou e encheu na bola o William José! Ela foi forte, foi no meio do gol, estava bem colocado o Fernando, mas é uma pancada que o goleiro do Vasco consegue defender, tão forte que não deu para agarrar o time do São Paulo com o Marlos. O Marlos arrumou, bateu! Ela passou à esquerda, o Fernando Pras caiu assustado, porque não foi um chute em cheio do Marlos, mas ela foi saindo do goleiro. No Paraguai, 10 vitórias nas 15 primeiras rodadas e 3 nas últimas 16 rodadas. Também o São Paulo caiu de produção, 3 jogos sem marcar gols. E agora se defende da tentativa de Alain e Felipe Bastos. Cruzamento para a área, Elton dominou, girou, bateu, conferiu com ela para a sua esquerda. Você falou em referência, Caio, essa é a jogada do centroavante do cara de área. Domina, menor espaço ele gira e bate com perigo. É um jogador perigoso porque sabe escorar zagueiro, sabe trabalhar usando o corpo. Depois a gente conferir essa classificação, cruzamento para a área, Elton tenta de cabeça e a bola vai para fora pela linha de fundo. Até para você ter uma noção, assim, na matemática. Na matemática do campeonato. O Vasco somando os pontos da rodada, né, dos jogos. Ataque com Romulo e Alain. Mano, 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 ele contra o Juan. Ganhou bem o Alain, driblou. Foi também para cima do Godolfo, passou, ficou na cara do gol, Denis! Ótima jogada de Alain. Grande defesa de Denis. Duas velas! Vem embora para o campo de ataque, o time do Vasco da Gama com o Éder Luiz. Limpou, ameaçou bater, não deu. Agora sim o Romulo pode chutar, pegou de primeira. Ele bateu, não pegou bem, ela jogou à esquerda do gol. Vamos caminhando para 10 minutos. E o jogo começa no segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro. O Vasco com o bolso de bola, o São Paulo contra-atacando, levando perigo na velocidade do Lucas e do Marlos. E faltando um pouquinho mais de capricho só nessa última bola. Vai levando o Renato Silva para o Romulo. Recebeu, olhou para a área, cruzou, Elton de cabeça! Sensacional o goleiro Denis! Espetacular a defesa! Primeira bola que o Elton teve para cabecear, mandou de perto para o gol do reflexo, Denis Spalman. Tenta crescer de novo no jogo, o time do Vasco. Bola para a área, cabeçada, Denis Ocovins! Essa, se não foi milagre, é para se estudar, se não é o lance para entrar na lista dos milagres. Bola no chão, cabeçada firme. Foi do Elton de novo, me pareceu. E o Denis se jogou para espalmar a bola. Olha, fez dois gols o goleiro dele. Newton tocou para o Renato Silva, jogou lá na esquerda, para a tentativa do Éder Luiz, cruzamento para a área, bala perigosa. Afastou no primeiro lance, o Xandão pegou no gabote, Newton! No meio do caminho, Elton e Denis, Elton ficou no chão e o Vasco reclama. Da disputa, Elton e Denis. Segue o jogo, continua no chão o ganhete. Agora o Juan fez... Jogada sofisticada dentro da área, perdeu do Alain e de novo o Vasco reclama. O jogo tinha que estar parado já há muito tempo, o juiz não sei porquê que não parou o jogo. Estava no meio de confusão para ele mesmo. E o jogador do São Paulo continuou no chão. Agora o Wellington teve uma dividida. Olha, esse é o lance, é alguma coisa aí agora? Não, é normal, normal. Ele tropeçou no goleiro. Sábado e domingo. Vem aí o Bernardo. Mais um cruzamento para a área, bala perigosa. Tem a empativa de cabeça do time do Vasco. Chegava lá o Renato Silva e cabeceou para fora. Outra chance pelo alto. Dá uma olhada nesse...